Atenção meninas, segue o baile Aê, atenção rune, segue o baile Hoje especialmente mulher Lembrando que ferereca parada não engole leite Caramba, o Dario extremo Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje há tropa que vai te chamar E você vem rebolar no safada Hoje há tropa que vai te chamar E você vem rebolando no safada Taca, tcheca, taca Taca, tchica, taca Taca, tcheca, taca Taca, tcheca, taca Taca, xereca, não bico, não para Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito, sarra no pau dos amigos Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito, sarra no pau dos amigos Pois amigo é forte, e já tá no vale Cheio de um escavatade, cheio de piranha Cheio de um escavatade, cheio de piranha É por isso que essa vida, nós nunca abandona Tá batido criança porra aí É um papo, é um papo né mano, se não entendeu tá ligado Esse é o Felipe Único, o Raba 22 também tá aí Desse peque, desse peque Atenção meninas, segue o baile Aê, atenção Roney, segue o baile Hoje especialmente mulher, lembrando que perereca parada não engole leite Caramba, mudaria o extremo Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que pode chamar, e você vem rebolando safada Hoje a tropa que pode chamar, e você vem rebolando safada Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito, sarra no pau dos amigos Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito, sarra no pau dos amigos Os amigos é forte, e já tá no baile Cheio de um escavatade, cheio de piranha É por isso que essa vida, nós nunca abandona Tá batido criança, porra aí Tá ligado? É um papo, é um papo, né mano? Se nem tem vídeo, tá ligado? Esse é o Felipe Único Raba 22 também tá aí Desse peque, desse peque Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau